Então galera, e essa imagem aí viralizou na rede social. A princípio é uma peça básica, não é uma peça íntima, é uma calcinha que o mundo conhece. Mas agora galera, o detalhe é que essa calcinha tem inteligente. Vocês estão vendo aí essa pecinha pendurada? Aí a pergunta que ficou galera. E aí vocês mulherada, usaria hein? Usaria esse tipo de calcinha? Então galera, esse vídeo, essa peça íntima viralizou na internet. Muitas pessoas já estão utilizando e eu pergunto em vocês aí, utilizaria ou não? Deixaria sua filha utilizar? Deixem os comentários aqui abaixo, beleza? Canal Cleberdas. A calcinha é nossa 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 Calcinha é nossa